Olá, quem está falando aqui é o Moreira da Bússola do Avatar Hoje nós vamos ter uma apresentação do mapa mental de toda a configuração que nós precisamos fazer para o WhatsApp O WhatsApp tem que ficar com todas essas configurações, que são bem simples na verdade Esse mapa mental é mais para você se conectar à ideia do caminho que a gente vai ter que fazer Então você percebe aqui que o WhatsApp é o centro de toda a ação Ele está bem no centro Esse não é o WhatsApp normal, esse é o WhatsApp Business Ele é diferente do WhatsApp normal Tem uma aulinha aí onde você vai aprender a instalar esse WhatsApp Business Eu quero que você saiba que você pode ter dois WhatsApps no seu celular Com dois chips diferentes, cada um WhatsApp trabalhando num chip Você não pode ter três, não pode ter quatro Só pode ter no máximo dois WhatsApps E os dois WhatsApps não podem ser o mesmo tipo de WhatsApp Um tem que ser profissional e o outro pessoal Ok? Bom, aqui você percebe que o WhatsApp está no meio de todas as atenções aqui Mas para que todo esse sistema funcione Nós vamos atrair as pessoas aqui, das redes sociais Aqui está incluso o Facebook, YouTube, todas as redes sociais estão inclusas ali Isso significa que elas vão ser atraídas, essas pessoas vão ser atraídas Por causa das iscas Então nós vamos ter que criar iscas Normalmente você cria no mínimo três iscas diferentes Porque num teste onde você vai colocar uma isca Que é uma postagem que atrai a pessoa para o seu WhatsApp Você tem que notar o seguinte Qual é a isca que está me trazendo mais pessoas Então tem como testar isso, tem como analisar isso Pelos cliques que cada isca dá Ok? A gente usa uma ferramentazinha Chamada de Bitlink E esse Bitlink vai contar quantos cliques a pessoa está vindo na direção do seu WhatsApp Ali em cima, se você perceber, olha lá Aqui já tem um textinho aqui Que é todas as mídias que você usa para poder atrair as pessoas Então Facebook, Instagram, grupos do WhatsApp Lista, quando eu falo listas é e-mail A lista que você tem no e-mail Normalmente é que você captura o e-mail e o nome das pessoas O remarketing do WhatsApp Você pode fazer um remarketing dentro do WhatsApp E do Blogger Blogger é como eu já disse Você faz uma história Você conta uma história E ela tem que ter começo, meio e fim E daí no final dessa história você vai indicar o seu link Vai indicar o seu catálogo para a pessoa comprar o produto que você está querendo que ela compre Beleza? Então isso aqui é a isca Aqui dá para ver o que é uma isca Uma isca é alguma coisa que atrai a atenção do seu avatar Ou seja, aquele carinha Você teve aula de avatar, você sabe Aquele carinha que tem a maior probabilidade de comprar o seu produto E se você der uma olhada aqui Todas as mídias sociais, incluindo todas mesmo As que estão aqui Eu uso mais as que estão aqui Aqui faltou o YouTube Olha aqui Faltou o YouTube aqui Cadê? 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 Como é que eu vou escrever aqui? Ah tá Agora sim YouTube Não está saindo Vamos lá Bota para o lado Pula Pulou muito YouTube Pronto Está aí Então faltava o YouTube Agora está o YouTube aí O YouTube também traz muita gente O YouTube é muito bom A gente vai ter uma aula também sobre o YouTube Então olha aqui Você vai atrair através de todas essas mídias aqui E essas mídias Elas são muito potentes Elas são muito fortes Dependendo de como você inicie Na sua trajetória dentro da mídia social O Facebook O Instagram O blog O YouTube Eles te veem como um cara que vai gastar muito dinheiro Ou um cara que não vai gastar nada Que vai só no orgânico Isso aqui tudo funciona no orgânico Isso aqui são fórmulas Que você configura organicamente Ou seja Você não gasta nada Ok Então vamos lá Tudo começa na isca Tá Mas para começar na isca É porque você já analisou o avatar Tá Então É Para você analisar o avatar Você vai se fazer algumas perguntas referentes Ao carinha que compra de você Entre 100 pessoas Tem algumas pessoas ali Que elas tem a probabilidade muito maior de comprar de você Baseado nessas três iscas Toda a isca Tem que ter um botão de ação O que eu quero dizer com um botão de ação Ela tem que ter um texto Pedindo para a pessoa vir Seguir o link Venha ver Porque a pessoa está interessada em alguma coisa Olha aqui o carinha Tá vendo Você tem que dar A isca Ela é o interesse do seu avatar Não é o teu produto Você não vai vender o teu produto Você não vai dar preço Nada disso Primeiro você vai criar uma isca Para atrair o seu avatar E depois que você atrair ele Para você finalizar a atração dele Você tem que ter isso aqui Uma ação Para ele poder clicar E seguir Para o seu WhatsApp Chegando no seu WhatsApp Ele vai Obter uma Saudação Ou seja É a primeira conversa que ele tem no seu WhatsApp A gente chama de saudação O WhatsApp O WhatsApp Business Ele responde automaticamente O que a gente chama de saudação Ok E essa saudação Você pode colocar um texto persuasivo É o que a gente faz Ou seja A primeira parte do texto A gente coloca uma oferta Que seja uma oferta Irresistível Tá Depois a gente faz Um Uns links encurtados A gente encurta os links Tá É Para poder ter contador Essa coisa toda A gente vai passar por lá Que é no Bitlink Ok Ou seja Todo o link que você colocar aqui Você vai encurtar Para colocar Para você depois poder contar isso Lembrando que isso aqui Está na saudação Do seu WhatsApp Tá É Todo o processo De configuração do WhatsApp Já está vindo a aula Tudo em Formato real Do seu Do seu celular Aqui É só um mapa mental De tudo que a gente vai fazer Para você não se perder Então perceba que o WhatsApp Quando a pessoa vem Da sua isca Que você colocou Em várias mídias sociais E a pessoa chegou Por uma ação Que você pediu Para ela chegar Ela vem aqui Para o seu WhatsApp Business Onde ela vai encontrar A primeira coisa Ela vai encontrar Uma saudação Tá aqui Oi, tudo bem? Você gostaria De ter um sapato Confortável Que você possa Trabalhar E sair com ele 24 horas do dia Sem trazer calo Sem trazer dores Aos seus pés E ainda Ele solta Um cheiro agradável A noite Quando você Tira ele do pé Isso aqui É uma oferta Tá E eu não estou Vendendo sapato Eu estou vendendo Todo esse ensejo Que a pessoa Vai ter de bom A partir do momento Que ela adquira Que ela adquira O sapato Mas eu não estou Dando preço Do sapato Eu não estou Eu não estou Falando que eu estou Vendendo sapato Eu estou falando Se a pessoa Está interessada Se ela tem interesse Em sentir tudo isso Que eu falei Então sempre Venda o desejo Não venda O objeto em si Né Então a partir Dessa saudação Que tem que ser Uma oferta Irresistível Ok Aqui ó Tem que ser Uma oferta Irresistível Ela começa Com uma oferta Né E vem com os links Né E Para a saudação Ela vai mandar Para onde Ela vai mandar Para o seu catálogo Tá Que é esse aqui O catálogo Do Facebook Ela vai mandar Para o Facebook Para o próprio Facebook Se você quiser Ela vai mandar Para o Instagram Ela vai mandar Para o Youtube Ela vai mandar Para uma lista De cadastro Se você quiser Ela vai mandar Para um bem-vindo Né Uma máquina de vendas Ok E Isso aqui É só na saudação Do seu WhatsApp É o que ele tem que fazer Você vai ter Um exemplo De uma saudação De WhatsApp Né Nas aulas posteriores Então O importante Aqui O mais importante Aqui Tá Além da pessoa Ter chegado Aqui no teu WhatsApp Business Ela vai receber A saudação E dentro da saudação Ela tem que ter Aqui ó A parte mais importante Que é o seu catálogo Por quê? Dentro do seu catálogo Que é esse aqui ó É onde você Produz as vendas Você tem que dar Uma ênfase Muito grande Nesse catálogo Tá O Facebook Ele tá se preparando Muito Para poder produzir um catálogo Que realmente ajude a pessoa a vender os seus produtos Ajude a empresa a vender os seus produtos Então o que que tá acontecendo aqui Só pra você ter ideia O catálogo Você pode ter até 500 itens Cadastrados Catalogados Com preço Com número Com dizeres Com texto persuasivo Com link Pra poder pagamento Então o catálogo É a sua loja Praticamente É uma loja gratuita Que o Facebook Fez pra você E a gente vai cair pra dentro dele Nas próximas aulas Ok Então você percebe aqui ó Que o WhatsApp leva pro catálogo Tá Aqui ó Leva pro catálogo E automaticamente o WhatsApp também leva para as etiquetas A etiqueta é um campo dentro do WhatsApp Onde você separa as pessoas Eu gosto de separar as pessoas por temporada Tipo assim Janeiro uma temporada Fevereiro uma temporada Fevereiro março outra temporada E assim vai por diante Então cada pessoa Tem no seu nome Que pode ser qualquer coisa Qualquer coisa Não interessa Eu só coloco o nome verdadeiramente na pessoa Quando eu começo a falar com essa pessoa Então essa pessoa vai ter um nome qualquer É um sistema que eu uso Pra poder dar nome a todo mundo Que chega no seu WhatsApp Lembrando que quando a pessoa chega no seu WhatsApp Ela fica marcada Você pode conversar com ela a hora que você quiser O grande problema Do WhatsApp É você fazer spam É você usar programas Ou você mesmo usar o seu dedão aí Pra poder falar com todo mundo Que está no grupo Sem ser chamado Você só pode falar com mais de 300 400 pessoas num dia só Se essas pessoas Tiverem se comunicado com você primeiro Elas te procuraram primeiro Elas te deram um oi Te falaram alguma coisa pra você Aí sim O seu WhatsApp Ele vai poder ser Utilizado à vontade Você pode falar com todo mundo Então essas pessoas Elas ficam marcadas no teu WhatsApp É numa área Que você vai poder dividi-las Numa etiqueta Então você vai ter uma etiqueta Pra todo mundo que chegou no janeiro Você vai ter uma etiqueta Pra todo mundo que chegou em março Numa etiqueta Você pode colocar até 10 mil pessoas Em uma etiqueta Mas essa mesma etiqueta Você pode transformar ela Numa lista de transmissão Ou seja Você pega todo mundo Que está na etiqueta E transforma ela De uma forma Que ela Vira uma lista de transmissão Pra quem não sabe Lista de transmissão É um sistema Que o WhatsApp tem O WhatsApp Business tem Que ele pega essas pessoas E coloca todas elas Pra receber tudo que você fala Sem que elas saibam Que você na verdade Está falando com 300 pessoas 300 não Mas 200 pessoas O máximo de pessoas Que você pode ter Numa lista de transmissão São 255 pessoas Então as etiquetas Você pode colocar Um monte de gente ali dentro Até 10 mil pessoas Mas eu crio etiquetas Com um tamanho máximo De 200 pessoas 250 pessoas Por quê? Porque depois eu vou pegar Essas pessoas E vou transformar Todo mundo Numa lista de transmissão E essa lista de transmissão Eu vou poder fazer Ofertas pra elas E o que significa isso? Essas pessoas se transformam Num remarketing O que seria o remarketing? O remarketing é quando você Não vendeu pra aquela pessoa Mas você tem uma grande Proabilidade de vender Pra aquela pessoa ainda Porque ela se interessou Ela vem na sua direção Ela está dentro do nicho Que você está vendendo Dentro do nicho Do seu serviço Do seu produto Então Isso Do remarketing É muito importante Quando você está Sem nada pra fazer Você tem uma ótima oferta O que você faz? Você joga na lista De transmissão E cada lista de transmissão Você pode ter no máximo 250 pessoas Então você vai poder falar Com tipo 4, 5 mil pessoas De uma vez só Jogando a mesma oferta Pra todo mundo E aqui Você vê que A partir desse remarketing Eu posso fazer Uma oferta de remarketing Já é uma isca A gente pode chamar de Isca ou oferta No caso Essa aqui é uma oferta Porque a isca já foi feita Então quando a pessoa Bateu aqui No seu whatsapp Olhou o seu catálogo Não comprou Aí você etiquetou Essa pessoa Separou Deixou ela de etiqueta No remarketing E quando você Quiser fazer uma nova oferta Pra ela Você não vai fazer mais uma isca Na verdade Você vai fazer uma oferta E essa oferta Com um link de ação É A-C-T É Action Tá Então isso quer dizer Um link de ação Então esse link de ação Vai levar Pra o seu catálogo Onde tem os seus Itens Né Cada item desse aqui É uma venda Que você vai poder ter Aqui ó Cada item desse É uma venda E muito importante Cada item desse A gente vai aprender A Dar Vida A cada item desse Porque Quando a pessoa Entra no item seu Isso significa Que ela se interessou Ela tem uma probabilidade De 50% De comprar aquele item Então você tem que ajudar A pessoa Não basta só colocar lá É É Sapato de couro Muito bonito 300 reais Não Não basta você fazer isso Você tem que usar Esses textos persuasivos Aqui ó Identificação Composição Como é feito Como é que entrega Como é que paga Expor a sua autoridade Link de pagamento Garantia E ação Pra você poder vender Sempre no final Você tem que ter uma ação Tem uma coisa Um detalhe muito grande Pra falar sobre a ação Que é o seguinte Cada ação Ela é Influenciada Pelo 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 Tempo Hora E local Onde está o seu cliente O seu avatar Então por exemplo Quando eu estou fazendo Uma oferta De remarket A minha ação Ela tem a ver Com essa oferta De remarket Ou seja Eu quero que ela Venha Aqui ó No meu No meu catálogo Eu quero que ela Veja os meus itens Então A minha ação Aqui é pedir Pra que ela Venha no meu catálogo Pra ela escolher um item Já aqui A minha ação Quando ela está Dentro do item Quando ela está Já escolhendo o item A minha ação É pra que ela Compre Entendeu É diferente São ações Completamente diferentes Você não coloca A mesma ação Pra tudo A ação É aquele momento Que você quer Que a pessoa faça Ou seja De repente Eu queria que a ação Que a pessoa fizesse Uma ação Que ela fosse Pro meu instagram Então já não Eu já não quero Mandar ela pro meu catálogo A ação é outra Aqui É participe de uma promoção No instagram Ou curta meu instagram Que você vai aprender Muito Alguma coisa assim Então cada local Que você faz Um texto persuasivo É uma ação Completamente diferente E a última ação É a ação da venda É aquela ação Que você quer Que a pessoa Realmente compre Se você pegar Essa ação Que você quer Que a pessoa compre E colocar ela Na primeira ação Por exemplo Na tua primeira oferta Que você fez Ou então Lá na tua isca Você vai perder o cliente É isso que acontece Por isso que cada ação Ela simplesmente Ela faz São operações pequenas Ela não faz Uma grande Não faz Uma grande Modificação Na mente do teu cliente Ela faz Uma pequena modificação Por exemplo Você Você quer levar O cliente Para a piscina Mas você está No terraço Então você vai dizer O seguinte A ação Lá no momento Que você está No terraço Você vai fazer A seguinte ação Olha Vamos na cozinha Bele uma água Que eu vou te mostrar Mais coisas Aí você vai descer Do terraço Para a cozinha Quando chegar Na cozinha Você vai falar Olha Vamos ficar aqui Na varanda Aqui dá para ver Um pôr do sol Melhor e tal Vamos lá Mas você está Querendo vender A piscina Aí quando você Chegar na varanda Você fala Olha Tem um caminho Muito bonito Por aqui Que talvez A gente veja Alguma novidade Que talvez seja Essa piscina E aí você vai levando Cada ação Com cada momento Exato Naquele momento Que o seu cliente Estiver Então isso Fica automático Essas textos Eles ficam automáticos Eles não vão sair Dali Eles ficam no automático Ficam trabalhando No automático A gente vai chegar Nessas aulas Então aqui É bom você anotar E dar uma pausa No vídeo E anota Isso aí É tudo que tem que ter No seu item Cada item Tem que ter No mínimo Isso aí Você pode até Colocar algumas Coisas a mais Uma pessoa Que tem uma Probabilidade maior De comprar Ela ultrapassa Os 50% Ela certamente Ela já sabe Como ela vai pagar Ela sabe Como é que ela vai Receber o produto Ela sabe Quem é que está vendendo Quem é a autoridade Que está vendendo o produto Se tem garantia Se não tem garantia E ela recebe Um convite de ação Olha Clica aqui Para adquirir o seu agora Clica aqui E faça o seu pedido Clique agora E faça o seu pedido Geralmente A ação Quando ela está no final Da venda mesmo Você pode colocar Uma escassez Ou seja Clique agora Faça o seu pedido Imediatamente Porque esse preço Só vai até Sexta-feira Está entendendo? Você pode Dar uma ênfase Nessa Nessa ação Quando Ela é No final Quando ela está No finalzinho Ali é mais Provável Que você acerte Na ênfase Ali no final Ou seja Quando você vai Estar partindo Para a venda Mesmo A pessoa já conhece O seu produto Já conhece tudo Já está partindo Para a venda Quando ela compra O seu produto Por que ela compra O seu produto? Porque você tem Isso aqui O que você tem? Solução Você tem a solução Do seu cliente Então a partir do momento Que você tem a solução Do seu cliente Ele vai fazer o que Para você? Ele vai te trazer lucro Porque ele quer Que você passe Essa solução Para ele E aí Depois que você Apresenta Todas as vantagens Que tem o seu produto Tudo que vai acontecer Com o seu cliente Todo o propósito Que vai acontecer Com o seu cliente Quando ele adquirir O seu produto Aí você mostra Que o seu produto Ele é fácil De comprar Ele é fácil De ver Tem fotos O catálogo Você vai poder Botar fotos Então você vai ter Fotos lá Vai ter tudo Você vai expor A sua autoridade Vai ter o link De pagamento Vai ter garantia Vai ter a ação Para ele poder comprar O que ele vai fazer? Ele vai falar Não, eu quero Estou interessado Nessa solução Então aí você vai Vender a solução Para ele Quando você vender A solução para ele O que ele vai fazer? Ele vai te trazer Isso aqui Isso aqui É lucro Está vendo? Uma venda Duas vendas Outra venda Outra venda Outra venda aqui Outra venda aqui Então a ideia É pegar todos esses clientes Que vieram daqui Das suas iscas Trazer eles Com uma pequena ação Para que eles venham Para o seu WhatsApp Conhecer o teu sistema O que realmente Vai mudar a vida deles E aí eles vão receber Uma oferta Inresistível Essa oferta Vai ter textos Persuasivos Aqui para mandar Para onde você quiser Por exemplo Eu mando eles Para o catálogo Então é por isso Que do WhatsApp Sai para o catálogo Do catálogo É quem Se por acaso A pessoa receber Uma Se eu tiver Com algum Contato de ausência Ela vai receber aqui Um texto de ausência E aí depois Ela vai poder voltar Para o WhatsApp Novamente Ok E aqui Nesse catálogo Ele vai vir Para o seu Catálogo Os itens mesmo Onde tem os seus itens E lá ele vai receber Toda a tua proposta De cada item Tem que ter uma proposta completa Tem muita coisa aqui Que realmente se repete Tem muita coisa aqui Que você vai repetir Nos outros Por exemplo A ação A garantia Depende do teu produto A garantia De um pneu De bicicleta Não é o mesmo De um chapéu Estou dando um exemplo Então O teu catálogo Ele tem que ter Esse declame aqui todo Por que? Porque cada item Vai ser um cliente Que vai comprar Então isso aqui Quando você sai Quando o teu cliente Sai do catálogo Vem para os teus itens E ele já Decidiu pela solução É porque Ele recebeu a oferta Ele veio Através das suas iscas Ele teve uma ação Aqui Uma ação Lá na tua isca Que levou Ele para o link Do teu whatsapp Quando chegou No teu whatsapp Tem muito cliente Que ele Talvez ele Não confie Nessa solução Porque de repente Você não deu Muita autoridade Você não demonstrou Que você existe No mundo E o teu cliente Tem que saber isso Internet tem muito Desses problemas O cliente fica Meio duvidoso Será que esse cara existe Será que eu não vou levar Um golpe Então isso O que se chama isso Se chama as objeções Na cabeça do seu cliente Então Você tem que ter Aqui no whatsapp Amarrado aqui Nas respostas rápidas Então Respostas rápidas São o que Como entrega As objeções Ou seja Será que eu posso confiar Em você Será que o O valor É bom Eu consigo pagar Ah Eu não consigo pagar Eu posso pagar Tudo dividido Eu não tenho tempo Pô Se você não tem tempo Eu vou te ajudar Então Todas essas objeções Elas vão estar guardadas aqui Então Cada objeção dessa É um texto Já formatado Que você vai ter que fazer Formatado Ou seja Você vai ter que dar um texto E você mesmo Dar a resposta Uma objeção Ela é composta Da pergunta Já com a resposta Para o cliente Ou seja Ele vai ler aquilo ali Ele vai pensar assim Ele está comprando um sapato Então ele vai pensar assim É É Tenho que Tenho que passar Hidratante Nesse couro Pelo É Preciso passar Algum tipo de produto No meu sapato de couro Aí você mesmo Vai responder Sim É É Seria ótimo Se você pudesse Uma vez por ano Passar um hidratante Para couro Pronto Você tirou essa objeção Da cabeça do seu cliente Ele tinha essa dúvida Pô Vou comprar um sapato de couro Isso resseca E não dura seis meses Se molhar Vai poder ficar tudo Vai mudar de cor Então Isso aí já é Entendeu É Posso Uma outra objeção Baseado nesse produto É O que acontece Se eu molhar O meu sapato de couro Aí embaixo Você colocaria É Caso Você molhe na chuva Alguma coisa Não se preocupe É Passe o creme Tal, tal, tal E deixe ele Secar a sombra Pronto Você tirou uma outra objeção Do seu cliente Vamos para outra objeção É Como é que eu posso Efetuar o pagamento Ah, você pode pagar É Como Pix Pode pagar como Bitcoin Pode pagar como Transferência bancária Pode pagar em espécie Na entrega Entendeu Então isso já foi Já se liberou Ali uma objeção Então tudo isso aqui Eles ficam aqui No seu WhatsApp E às vezes Você tem que tirar uma cópia Dessas objeções E deixar no seu WhatsApp pessoal Tem muita gente que deixa Um WhatsApp Business Só para receber o cliente Só para fazer Todo esse círculo aqui Todo esse roteiro Aqui E às vezes O cliente Ele sai desse WhatsApp E você deixou um link Aqui Na saudação Para ele simplesmente Fazer o que? Ir direto Para o seu WhatsApp Pessoal O seu outro WhatsApp Às vezes Você tem um celular Que está em casa Trabalhando Capitando Clientes Para você E tem O teu celular Pessoal Onde você Efetua as vendas Dos clientes Que são mais difíceis De vender Eles tem mais objeções Eles tem que Falar com alguém Então isso Essa cópia aqui Das objeções Ela tem que ficar Tanto no WhatsApp Business Como também Ela pode ter uma cópia Desse texto todo No seu WhatsApp normal Como resposta rápida Porque a resposta rápida Ela tem tanto no WhatsApp Business Como também tem no WhatsApp normal Então isso ajuda muito Muito mesmo Então aqui Como entrega Pagamentos Formas de pagamentos Benefícios da solução Clica em comprar O seu produto Objeções Da lista Ou seja O que você O que você vai O que ele vai adquirir O que geralmente Todas as pessoas Precisam Esse negócio De objeções na lista Quando você está fazendo Um lançamento E aí você usa Isso de outra forma Tá Mas Todo tipo Todo tipo de objeção Que você tiver Do seu cliente Você vai fazer uma lista Disso Tá Aí tem as objeções De dores Então ali O que eu quis dizer Na verdade São objeções De dores Né Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Objeções De dores Pronto Essas objeções São objeções de dores O que são as dores Do cliente Não tem nada a ver Com pagamento Não tem nada a ver Com entrega Não tem nada a ver Com qualidade Tem a ver com a dor Mesmo do cliente Por exemplo Ah O meu dedo dói Tenho joanete Tenho isso Tenho encravada E aí Todas essas dores Você vai colocar ali Numa objeção E aí a pessoa Vai ser respondida Todas as objeções Dela Que ela tem de dor E essa também É uma parte muito importante Isso aí é quase 60% da venda 60% da venda Isso aí Tá Então Como é que ficamos aqui Nós sabemos o que Que nós temos que preparar iscas Né Que essas iscas Cada Mídia social dessa Recebe uma isca diferente Ok É diferenciado Então nós vamos nos preparar Para fazer Para depois Nós temos aulas de facebook E temos aulas de instagram Então na aula de facebook A gente vai fazer uma isca Para a aula de instagram Nós vamos fazer outra isca E nos grupos do whatsapp Tu vende até a mãe Qualquer texto Que você colocar Vende Mas mesmo assim Nós vamos criar textos Persuasivos Para poder vender Né Quem faz captura de lead Ou seja Captura de e-mails E nomes Vai ter uma lista Onde você também faz Um roteirozinho Essa parte aqui Não está Não está Não está dentro do curso Porque isso aqui Talvez seja um bônus Que a gente coloque Não sei E o remarketing A isca do remarketing Praticamente Ela é a mesma isca Que você colocou Aqui na saudação Né Mas pode fazer Variações aqui Pode fazer Muitas variações Aqui Aqui do remarketing Né Então pode fazer Um mundo de variações Aqui Pode ser uma oferta Só não pode ser Uma isca mesmo Porque a isca principal Onde a pessoa Veio para você É essa aqui Então depois dessa É só a oferta Ok E a partir disso O camarada vai Chegar no seu whatsapp Vai receber a saudação toda Vai receber o link Do seu catálogo Ele vai analisar O seu catálogo Que a partir do momento Que ele entra no seu catálogo Ele vai obter Ele vai ter o item Vai ter preço Vai ter autoridade Vai ter forma de entrega Tudo mais E a partir disso Ele vai executar Uma ação Que vai ser Comprar a sua solução Do problema E quando ele comprar A solução do problema Tá Ele vai te dar lucro E esse lucro No final Se você quiser fazer Uma página de obrigado O que é uma página de obrigado É uma página Essa página Ela é uma página de obrigado Ou seja Agradecendo ao cliente Tá Pode ser um vídeo Pode ser um texto Pode ser vários Tem vários formatos De obrigado Pode ser um texto Muito obrigado Por ter adquirido meu produto Ou então pode ser você Soltando um vídeo Falando Olha Muito obrigado Por você ter adquirido Tenho certeza Que você vai gostar Esse produto é muito bom E vai mudar A sua forma De pensar E Várias Inúmeras Formas De você dizer obrigado Também Temos sistemas Que você pode usar Essa parte aqui Para você fazer um Downsell Ou um upsell Seria vender Algo mais para o cliente Após ele ter comprado De você O seu produto Você pode fazer Um downsell Que no caso É vender algo Mais barato Para incluir No aporte Que a pessoa Comprou seu E também pode fazer Um upsell Que seria algo Mais caro Em relação Ao produto Que você vendeu Então você tem Um upsell Para cima E tem um downsell Para baixo Então você pode fazer Isso aqui na sua página De obrigado Ou seja Tem um videozinho aqui Onde você vai dar obrigado E aqui embaixo Você já mete outra venda Para a pessoa Ou seja Isso é um lucro extra Muitas pessoas Fazem isso Por que a gente tem Que dar ênfase Aqui no facebook Por que o facebook O facebook está muito importante Ainda mais no Brasil O facebook é muito Utilizado no Brasil Muito mesmo No mundo todo A última leitura Que eu vi São 2 bilhões De pessoas Que usam o whatsapp 2 bilhões De pessoas Fizeram download Do whatsapp E 2 bilhões De pessoas Usam o whatsapp O whatsapp Para se comunicar Para falar Para enviar Arquivo Enviar foto Vender Comprar E agora Talvez você Tenha escutado Isso em 2019 Que o facebook Ia chegar Com uma moeda Uma moeda Tipo um bitcoin Uma moeda Que ele vai inserir Dentro Do whatsapp Essa moeda Ela é um Cadê Pera ai Pera ai Vou tirar aqui Uma moedinha Dessa aqui Pronto Essa moeda Ela tem um nome Tá O nome dela Era Esse aqui Libra Era Libra Tá Então eles vão Incluir Essa moeda Dentro do facebook Chamada Libra E essa moeda Você vai poder Trabalhar com ela Dentro Do 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 seu catálogo Ou seja A pessoa vai poder Comprar Comprando dinheiro Lá do facebook Ela vai ter esse dinheiro E vai poder comprar pizza Vai poder comprar café Vai poder comprar um monte De coisa Através do Do seu catálogo Através do whatsapp Na verdade O whatsapp Que é o É tipo o banquinho Vai virar tipo um banquinho E ai você vai ter a libra Só que Deu problema Com os governos Do mundo todo Quando o facebook Falou que ia fazer isso Não sei o que O brasil Mesmo Não gostou Vários Queriam fazer teste No brasil Não deixaram E agora Em verde libra O nome dela Vai ser Dien E agora Eles vão fazer Mesmo Um pouco diferente Mas vão fazer Então agora O nome é Dien Muito estranho Esse nome Nem sei o que quer dizer Mas o nome Do dinheirinho Do facebook Que você vai Não sei se você vai poder Usar dentro do facebook Ele é especialmente Feito para o whatsapp Ele é especialmente Feito aqui Para o nosso amigo O whatsapp Aqui Esse é o cara Então esse Dien Ele vai ser usado Dentro do whatsapp Para comprar e vender Pizza Tudo que você quiser Vender ali Você vai poder Usar o Dien E agora Está resumido Eles vão Trazer o Dien Para os estados unidos Eles devem fazer Um teste Primeiro lá nos estados unidos Para depois Vim com isso Para o mundo todo Primeiro eles iam fazer Na suíça Mas aí não deu certo A libra E agora Eles vão passar Para o Dien Não sei o que significa Dien Depois eu vou até descobrir O que é isso Então basicamente Esse é o roteiro Aí você pode pensar Pô achei difícil Não, não é que é difícil Está todos os passos Passo a passo Você vai fazer Tudo passo a passo E lembre-se Tudo que você vai fazer Olha aqui É Basicamente É assim Dessa forma Aqui É assim São vídeos Direto no seu celular Ou seja Todas as aulas Todas as aulas explicativas Elas são mais abertas Assim porque é melhor Fazer pelo computador Mas tudo que você for programar Tanto no whatsapp Como no facebook Como no instagram São aulas assim Direto no celular Onde você vai poder Ver e fazer ao mesmo tempo Beleza? Então espero que você tenha gostado E boas vendas Te vejo na próxima aula Tchau 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 Tchau